Música Fala galera do Youtube, beleza? TG é o Alkercraft, que entra pra você mais vídeo É o seguinte galera, como vocês podem ver, eu estou aqui novamente Na Skyrim Minigames, né? E hoje galera Vamos jogar aqui mais uma partinha da Skyrise, beleza? Eu já estou um tempo aqui sem trazer Skyrise aqui pro canal Então se você escuta a Skyrise E quer que eu traga mais vídeo aqui pra vocês É só deixar aquele like, beleza? Se inscrever no canal Se ainda não for inscrito demorou, que é muito, mas muito importante mesmo E é isso aí mano, vamos entrar aqui numa partinha Solo de boa, né? E bora lá galerinha Beleza galera, voltei aqui né, como vocês podem ver O primeiro mapa que eu caia aqui no mapa chácara E vamos ver se você ganha aqui de boa galera, beleza né? Ali, já tem uns maluquinhos ali, né? Eu acho que eles vão tentar me pegar galera, porque eu não estou no barra fake né? Mas enfim, vou tentar ganhar assim do mesmo jeito Beleza, a gente já pega as coisas daqui ó De boa já, ótimo Meu Deus do céu velho, caraca mano Vamos pegar esse aqui? Vamos desequipar, tá ligado? E é isso né galera, esqueci de colocar a bota, mas enfim A gente vem aqui ó Beleza A gente já está saindo roxando galera Meu Deus do céu velho Mano, vou tentar combar esse cara galera, beleza Nossa, nossa mano Nossa mano Nossa mano Nossa mano Nossa mano Vai, vai, vai cara, vai Meu Deus, como é que esse cara... Nossa mano Nossa galera Mano Beleza, matei Caraca mano Achei que ia morrer galera Pega os hitters dele, beleza Pegou Eu estava querendo pegar essa calça aqui Eu não estava vindo para o meu inventário Tá, mas enfim Vamos rushar mano Agora para o fish De boa Vamos ver se a gente consegue ganhar aqui de boa né Beleza Será que é a primeira partida do jogo que a gente vai ganhar galera? Eu não sei mano Caraca velho Calma aí Nossa Tá, vamos colocar esse arco aqui Power 1 Quero esse aqui daqui que é Power 2 Vou tacar essa porção de regen aqui galera Porque Essa parada aqui demora muito tempo para regenerar velho Tá ligado? A gente tem que ir mano A gente tem que ir né Tem que estar com a vida regenerada o mais rápido possível Tá, agora eu vou tentar pegar esse cara aqui galera De boa Beleza Antes que ele me veja velho Nossa mano Nossa, acho que eu vou ter que colocar os blocos debaixo do meu pé Beleza Nossa, o que que aconteceu? Ah velho, o serve está lagando galera Nossa mano Beleza Nossa mano Ah não Vou ter que meter o pé daqui galera Já estou vendo Nossa velho O serve começa a lagar Engraçado galera Por que que o serve só laga quando estou no PVP velho? Isso que eu acho sacanagem mano Nossa Calma aí galera Nossa Ah não, deu ruim Nossa velho Nossa galera Beleza, matei Caraca mano Como é que eu fiz isso? Nunca mais vou fazer isso na minha vida Nossa mano Nossa galera Nossa velho Nossa mano Calma aí Deixa eu comer isso aqui Caraca velho Mano, como é que eu não morri galera? Nossa galera Estou muito nervoso Calma aí Caraca velho Eu estou há muito tempo sem jogar Skywise galera Agora eu estou muito frenético velho Que doido Calma aí Deixa eu tentar matar aquele cara De boa Eu só não estou com o Enderpew lá galera Porque Minha vida ainda não está 100% regenerada né Mas enfim Acho que eu vou tacar galera Calma aí mano Só falta esse cara Ah, eu vou tacar galera Calma aí Vamos matar esse cara de boa Calma aí Caraca Essa vida regenera galera Eu só quero que ela regenera toda velho Vai logo Você tem que comer um monte de maçã Vou comer um monte de maçã Ele é o último mesmo Vamos lá galera Agora a gente vai lá Rush Beleza mano Cadê o cara agora? Ah, vai fugir Ah, você está de sacanagem né meu filho Está de sacanagem que tu vai fugir de mim Ah, vai ser Ah, não Ele é hack galera Então a gente mata na fechada Hack a gente mata na fechada galera E o parceiro vai morrer Parceiro, vai morrer parceiro Vem cá parceiro Parceiro, você vai morrer parceiro Parceiro, ô meu parça Ô parceiro Ah, galera Deixa eu tacar ainda arrepio ali E acabar com isso logo Vai, vai Vai parceiro, vai parceiro Já vai parceiro Nossa, mano Nossa galera Ah não Calma aí que não vai dar não Se eu for fazer gracinha não vai dar não galera Calma aí, calma aí Calma aí Beleza mano Beleza galera Beleza, matei Já matei Já matei galera Ganhei minha primeira partida Com o servidor lagado Já matei Mas enfim galerinha Ganhamos o GG e a nóis né Agora vamos para a próxima partida Beleza galera Voltei aqui né Como vocês podem ver Cai aqui no mapa Cidade Infernal Vamos ver se conseguem aqui de boa galera Como vocês podem ver Estou aqui com a skin do Do TG Wolf né Como vocês podem ver né Claro, óbvio que vocês já tinham percebido né Mas enfim Eu tinha esquecido de falar com vocês sobre ela E é isso né mano Vamos ver se essa skin dá sorte aí pra gente Que nem deu na primeira partida né E bora lá né manos Beleza, velho Vamos rushar já de boa né Ótimo Beleza Vamos tentar pegar esse aqui Nossa velho Estou com medo de morrer galera Nossa mano Nossa velho Caraca Esse cara quase que mata galera Nossa Meu Deus do céu velho Calma aí galera Meu Deus Caraca, calma aí mano Deixa eu tentar rushar Galera Estou com medo de morrer Ai meu Deus Galera Caraca mano Nossa velho Vamos lá mano Beleza Consegui rushar Comer essa maçã Só pra dizer né Só pra não dizer que eu não comi Tá ligado E é isso mano Vamos pegar a nossa pedra aqui Beleza galera Enderpull Muito bom Ótimo Calma aí Calma aí Colocar esse aqui Beleza mano Agora vamos Nossa velho Vamos tentar matar esse maluco aqui galera De boa Beleza 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 Matei galera Beleza Agora vamos Tentar acertar esse cara aqui Matei ele já Como de boa E é isso mano Ele vai tentar atacar flecha Eu vou deixar ele vir aqui galera Até porque eu não tenho Ih não Tem maluco aqui já galera Meu Deus do céu Nossa velho Nossa mano Nossa galera Meu Deus Vou sair daqui Vou sair daqui senão eu vou morrer Sabia que galera Nossa velho Ele vai acabar morrendo ali galera Caraca mano Só acho que eu saí velho Mas enfim Acho que eu vou voltar pra ali galera Só que antes disso Eu vou esperar minha vida regenerar Só falta um carinha galera Ele tá lá no fist velho Nossa mano Ele vai acabar de chegar lá no fist Galera Vou comer essa maçã Vou atacar esse aqui Nossa velho Agora eu matei ele galera Beleza mano Vamos ganhar essa partida A gente vai ganhar essa partida galera Nossa velho Mano Nossa velho Vamos ganhar essa partida galera Eu falei Eu falei que a gente ganhou essa partida GG mano Vou até mandar um GG aqui no chat E é nóis galerinha Agora vamos pra nossa última partida Velho Caraca mano Se eu ganhar essa última Mano Vai ser mó doideira Mas enfim Bora pra próxima Beleza galera Voltei aqui né Como vocês podem ver Cai aqui no outro mapa galera Cai aqui no mapa Esqueci o nome desse mapa né Mas enfim Vamos pegar umas coisas aqui desse baú Beleza galera Como vocês podem ver Na última partida A gente conseguiu né A gente conseguiu ganhar de boa né Parece que o TG ou ovo Tá dando sorte pra nós galera Então vamos pegar nossas coisas daqui Beleza E vamos ver se a gente consegue ganhar né Essa última partida aqui Só pra fechar com Esse vídeo com chefe de ouro Tá ligado E é isso aí né mano Beleza mano Nossa velho Beleza Matei Matei um Agora eu vou matar você parceiro Beleza Nossa mano Beleza Eu fui pro void Agora a gente rusha galera Já matei os dois velho Caraca Calma aí Deixa eu subir aqui E pegar essas coisas aqui Antes dos caras galera Que aí a gente já fica boladão né Já pode matar eles mais rápido e de boa Tá ligado mano E é isso aí galera Beleza Vamos com Vim pra cá Ótimo A gente vai pegar aqui Desse outro baú E já era galera Tamo safe Tamo safe Tamo suave Já era velho Ninguém vai ganhar a gente galera Eu acho né Sei lá Mas enfim Nossa velho Nossa Beleza Caraca Olha o combo Olha o combo Segura esse combo Segura esse combo Parceiro Não mano Que combo foi esse velho Calma aí Mas enfim Vou pegar os outros malucos aqui galera Porque né Porque a gente tem que matar ele né Mas enfim Bora lá O maluco já tá aqui galera Tchau 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 Ai parceiro Vou ser hack Ah não Ah não Hack não galera Nossa velho Que droga Mano do céu Caraca galera Vou tentar matar esse maluco aqui galera Cadê o maluco? Cadê o maluco? Pode vir parceiro? Pode vir Pode vir parceiro Pode vir Tomara que não seja o hack galera Ah ele vai ficar dando volta velho Nossa Ah não galera Esse aqui é o hack Meu Deus do céu Ah não mano Eu tenho que dar um jeito de matar esse hack galera Eu tinha que ter flecha velho Pra ficar atacando nele Nossa mano Sem flecha não vai dar Caraca galera Eu acho que o esquema vai ser o seguinte Vai ser esperar o refil pra vir flecha né De matar Nossa velho Droga galera Não mano Não quero morrer pro seag galera Caraca mano Calma aí velho Nossa mano Acho que eu vou morrer galera Porcaria da vida não regenera velho Que merda galera Nossa mano Agora eu vou pra ali ó Meu Deus eu não morri Não morri galera Nossa mano Vai 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 Volta 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 TG Meu Deus Meu Deus do céu galera Não Não galera Não velho Caraca galera Eu tava na ponta velho Beleza galera Voltei aqui né Como vocês podem ver Caímos aqui no mapa mesmo Ou isso que você ganha aqui galera Beleza A partir da como vocês puderam ver A gente acabou morrendo né galera Porque tava fugindo daquele hack E também porque o Ainda me bugou né Como vocês puderam ver E eu achei que tinha Bloco debaixo do meu pé galera Por isso que eu não tinha atacado Enderpeel novamente Um pouco mais lá pro meio né Porque eu tava meio que Bugado no bloco Mas enfim Eu dei mole galera Eu devia ter atacado Outro enderpeel Pra ir lá pro meio né Mas eu achei que tinha Bloco debaixo do meu pé Aí quando eu vi que não tinha Já era tarde demais E foi isso aí mano Eu acabei morrendo Beleza Agora vamos ver Essa parte daqui A gente consegue ganhar E é nóis mano Beleza Vamos tentar pegar As coisas aqui desse baú Que tá bem Ué Ah tá aqui galera Nossa velho Eu achei que ia tá ali mano Mas não tava né Então Nossa Que maluco se matou Caraca que maluco burro galera Tá vamos ali pro fist Vamos pegar as coisas aqui Desse baú Meu Deus Tem maluco aqui já galera Nossa velho Nossa mano Nossa mano Nossa caraca É maluco Ah não Eu ia atrás do maluco Mas eu não vou não galera Eu prefiro pegar as coisas aqui Desse fist né De boa E é isso aí mano Beleza Vamos pegar as coisas aqui Arco power 3 Melhor galera A gente vem aqui né Ver se tem coisa boa Beleza Olha só velho Se a gente tivesse ido atrás daquele cara A gente ia perder essas coisas aqui galera Ou não né Ou então Depois eu podia voltar pra cá Se eu conseguir sobreviver Sei lá E é isso mano Agora vamos tentar Voltar pra ali né E matar esse maluquinho que falta E é isso galera Ali ó Os dois maluco vão tretar ali Eu vou chegar no meio daquela treta galera Vou tacar umas flechas nele né Só pra né Pra deixar ele meio que sem vida E é isso aí mano Nossa velho Errei essa enderpeel Tá de sacanagem Mentira que eu errei essa enderpeel velho Beleza Matei um Beleza Matei outro Caraca Que mancada foi essa galera Caraca mano Eu aproveitei que o maluco tava com pouca vida Mas tem que ser esperto galera Tem que esperar o maluco se matar né Pra né Pra gente ganhar a partida de boa velho Porque mano É E no PVP Com os dois Com 20 de life é difícil Caraca mano Robin Hood Galera Mano Fui Robin Hood agora galera Mano Acertei o maluco de longe Tá Agora vamos Vamos fazer o que Vamos pegar esse aqui Tá Eu não tenho nada de melhor aqui galera Eu queria fazer uma espada melhor né Mais OP do que a minha já tá Então vamos fazer o seguinte Acho que eu vou Né Acho que eu vou fazer isso aqui galera Acho que eu vou tacar alguns itens fora Calma aí Não velho Esquece isso galera Vai demorar muito Eu vou atrás desse último maluco Matar ele logo de boa Só faltou um maluco galera Pra gente ganhar essa partida A gente já ganhou galera A gente praticamente já ganhou né A menos que o maluco esteja OP demais Com o peitoral P4 Caça P4 Bota P4 Mas se eu vou encarar ele mano Tô nem aí E é isso aí galera Beleza Vamos ver se ele não tá se escondendo né Ah velho Esse cara deve tá se escondendo galera Nossa velho Eu odeio cara que fica se escondendo mano Caraca velho Tá mas enfim Vamos Tentar matar esse último maluco aqui galera Beleza mano Nossa velho As frestas não saem galera Essas porcaria Essas frestas não saem Caraca mano Nossa velho O servidor tá lagado galera Meu Deus do céu Vou tentar matar ele Porque eu não consigo acertar o cara galera Mano O servidor tá lagado galera Meu Deus Não dá velho Ah mano Olha só isso galera Caraca mano Eu ainda ganhei não sei como velho Nossa galera Mas enfim galerinha Foi isso aí né Espero que tenham gostado Eu falei galera Uma hora a gente ia ganhar né Não uma hora a gente ia ganhar não Eu falei com vocês que eu ia ganhar essa última partida né E foi isso aí mano Ganhamos Mas bom galerinha Foi isso aí né Espero que tenham gostado A gente vai finalizar esse vídeo aqui com 3 vitórias galera Entre 4 partidas que a gente jogou né Teve uma partida que a gente não ganhou Porque o maluco era hack né Aí eu tava fugindo dele A enderpeel acabou me bugando no bloco Aí eu dei mole e acabei caindo no void né Mas enfim galerinha Foi isso aí né Pelo menos ganhamos 3 né A maioria E é nóis galerinha Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu Fui Tchau 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 Obrigado.